Bom dia, o Giro de Notícias da TV do Povo é o Notícias da Manhã, tomando o seu café e nós tomando o café aqui também, olha, café ao vivo. Hoje começa o processo final de cassação da presidente Dilma Rousseff, às 9 horas da manhã aproximadamente. E aí serão sete longos dias, ou rápidos dias, ela precisa dos 81 senadores, ela precisa de, para que ela não seja cassada, se 53 senadores votarem a favor da sua cassação, ela não será cassada, porque precisa no mínimo de dois terços dos votos dos senadores. E a movimentação em Brasília, por enquanto, é tranquila, mas no decorrer do dia foi separado a parte dos que são a favor do impeachment e uma parte dos que não são a favor do impeachment. A presidenta Dilma Rousseff falou ontem para um público e voltou a dizer em golpe novamente. Bom, é aguardado com muita ansiedade e em qualquer momento a gente pode dar essa notícia para você. Mas em Itália, mudando de assunto, na Itália aconteceu um grande terremoto e muitas pessoas estão feridas e muitos corpos desaparecidos. É uma tragédia que aconteceu na Itália e a terra voltou a tremer nesta madrugada. Ontem, o Flamengo perdeu na estreia, no jogo que ele teve pela Copa Sul-América. Bom, a gente vai voltar a qualquer momento para trazer mais notícias para você. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.